A minha dúvida é, assim que eu termino a graduação, é importante que eu já ingresse numa pós-graduação e quanto a pós-graduação pode influenciar no meu salário? Acarreta um valor muito alto? Isso pode aumentar? Olá, Sabrina. Muito importante a questão que você colocou. Eu tenho percebido que muitos estudantes, em função das demandas do mercado, da própria mídia, têm divulgado muito a necessidade de você continuar estudando. Então, muitos jovens, para aproveitar o embalo, terminou a graduação, logo no ano seguinte já se preocupam com a pós-graduação. Eu tenho feito algumas palestras nos encerramentos de cursos de graduação, onde eu percebo essa tendência. A pessoa não quer parar, para não perder embalo, ela já quer pensar numa pós-graduação. Mas precisa ter muito cuidado com isso, porque se você faz uma pós-graduação porque é moda, ou porque está todo mundo fazendo, sem refletir exatamente o que você quer, pode ser um tiro no escuro. Então, às vezes, é interessante você parar um ano, fazer um curso de inglês, fazer um curso de informática, pesquisar uma série de cursos de pós, para você escolher aquele que é mais adequado para você, sem se deixar levar por essa pressa, por esse entusiasmo, que às vezes pode fazer com que você atropele as coisas. Agora, muitas pessoas perguntam qual é o diferencial de uma pós-graduação com referência ao salário, à promoção. Isso é muito relativo, porque depende muito do segmento, depende muito do segmento. Na área de informática, por exemplo, os salários aumentam com a velocidade muito grande. Eu não posso dizer se isso acontece também na área de jornalismo, mas é muito perigoso você pensar na pós como um retorno imediato no aumento de salário. Normalmente, as pessoas vão querer saber como que você aplica o que se aprendeu na pós, no dia a dia do trabalho. E lembre-se, aumento por mérito, aumento de salário vai vir em função do seu desempenho e não de um canudo de pós-graduação. E lembre-se, aumento de salário vai vir em função do seu desempenho.